O Dia Internacional da Síndrome de Dow foi proposta pela Dow Síndrome International, dia 21 de março. Por que essa data? Se escreve 21 barra 3, o que faz alusão à trissomia do 21. A terapeuta ocupacional da APAI de Matão fala mais sobre as alterações provocadas pela síndrome de Dow. É uma alteração genética que ocorre no cromossomo 21. Ela também é chamada de trissomia do 21. Existe uma alteração na carga genética nesse cromossomo 21. Então, dentro disso tudo, acaba acarretando em várias características fenotípicas, físicas, no caso. E uma outra característica é a deficiência intelectual, onde o público é atendido aqui dentro da nossa escola. As manifestações podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Muitas podem ter uma vida normal, inclusive profissionalmente. A síndrome acaba se manifestando com nuances diferentes em cada pessoa. Daí a individualidade de cada um e a importância de a gente estar valorizando essas pessoas, uma vez que elas têm potencialidade sim, e elas devem ser valorizadas e incentivadas a ter uma vida plena, com todos os seus direitos garantidos. Aqui na escola, a gente tem um programa na área de educação especial para o trabalho, onde são desenvolvidos projetos para a futura inclusão desse aluno. Então, são trabalhadas habilidades básicas e de gestão, para que esse aluno atinja condições para ser incluído no mercado de trabalho. Em Matão, essa mão de obra da escola, ela é absorvida nos supermercados de Palomarques, nas lojas pernambucanas, na empresa Predileta e na Lupo. A aceitação tem sido boa, então? Muito. O resultado é muito positivo. Hoje a gente tem 65, 70 alunos incluídos no mercado de trabalho, com o apoio das famílias, principalmente, porque o resultado depende muito da estrutura familiar. É importante que a família participe, né? Algumas famílias não querem que seus filhos trabalhem, por exemplo? É, a gente tem vários casos, né, onde a própria família acaba sendo o nosso maior entrave, por conta de vários motivos, sendo que um deles é o próprio BPC, né? Aquisição do Benefício de Preção Continuada, onde a família acaba se garantindo, se escorando nesse benefício, e não apoia o aluno, o filho, a estar sendo incluído no mercado de trabalho e garantindo o seu direito, na verdade, né, enquanto cidadão. É importante destacar o trabalho realizado pela Pai de Matão e também de parceiros que apoiam o projeto. Nós temos o apoio do Poder Público, né, que nós seguimos as diretrizes da Educação Especial para o Trabalho, para que nós possamos preparar o nosso aluno com deficiência intelectual para o mercado de trabalho, já que ele é o foco, né, a pessoa com deficiência intelectual é público-alvo desse tipo de programa. Ana Patrícia trabalha no supermercado Palomax há quase um ano. A educação especial que ela recebeu na Pai proporcionou a ela, e muitos outros, uma vida normal. A professora Adriana falou com nossa reportagem sobre como a atividade acontece na sala de aula de Educação Especial para o Trabalho. Essa sala chama Educação Especial para o Trabalho. Ela é dividida em quatro módulos. E a gente, assim, tem, prepara os alunos para serem inseridos no mercado de trabalho. As empresas conveniadas são Palomax, Pernambucana, a Predileta e a Lupo. De primeiro momento, a gente tem que trabalhar... Eu tenho alunos aqui na sala que começaram esse ano, que vieram do Fundamental agora. Então, a gente tem que trabalhar muito a independência deles. No dia a dia, saber se locomover, como eles vão vir a trabalhar um dia. Trabalhar a independência de rua, fazer o trabalho de rua com eles mesmos. Ir conhecer as firmas mesmo, no concreto, para eles verem como é no dia a dia. Trabalho as profissões com eles, documentação, horário, que é muito importante, que eles têm que ter a noção que, no local de trabalho, eles têm que ter horário, picar cartão. Apesar de ser o primeiro ano que eu estou trabalhando com esse tipo de... com essa sala, mas, assim, eu já vi um progresso. Nós estamos no começo do ano, mas, assim, no dia a dia, você vê que eles estão progredindo mais e mais. E é uma felicidade total, total. Ana Patrícia é a principal personagem desta matéria. Meiga, atenciosa, vaidosa, ela trabalha como empacotadeira, no supermercado Palomax, no centro de Matão. Para ela, o trabalho significa felicidade. É muita felicidade para mim. Você, inclusive, escolheu trabalhar no mercado, né? Eu quero trabalhar no mercado. Muito, bastante. E qual trabalho você faz aqui? Você empacota os produtos, é isso? Sim. O gerente do supermercado está satisfeito com o trabalho de Ana Patrícia e de outros alunos da PAI. Aqui na frente de caixa, eles trabalham no empacotamento, né? Ajudando o cliente a empacotar as mercadorias, ou no que for preciso. Algumas coisas a gente passa para eles, mas é um serviço bem tranquilo, que eles se adaptam bem na hora de desenvolver. Um pouco acanhada no começo, frente à câmera, Ana Patrícia se emociona ao falar do primeiro dia de trabalho, das primeiras férias, viagem com a família. Então, primeiro dia que eu entrei aqui no mercado, é o primeiro dia, o maior presente do mundo, é o meu aniversário, que já foi há muito tempo. Aí eu ganhei o maior presente do mundo no meu trabalho. Você agora em junho faz aniversário, quer dizer, um ano aqui já? Isso. Agora eu vou pegar férias, vou viajar com minha mãe, com meu pai, com minha tia, que é a minha família. E quem que te produziu toda hoje para você vir trabalhar, para fazer essa entrevista com a gente? A minha mãe, é cabreireira. Ah, é? Uhum, do salão. E a família, o que que acha de você estar trabalhando aí? Como é que é? Então, eles gostam muito, mesmo quando umas freguesas da minha mãe vêm aqui, me conhecem pela minha casa, assim. Aí minha mãe trabalha bastante, eu também, aqui, melhor presente. Aí foi maravilhoso para mim. E os amigos aí, fez muita amizade aqui no mercado? Muito, bastante. Os clientes que vêm aqui, você bate um papo com eles? Muito, mas melhor também. E vai continuar aqui por muito tempo? Ainda sim. Eu vou pegar férias, primeiro, parece que vou voltar dia 1º de abril. Ainda, mês de abril, dia 4, é aniversário da minha mãe, dia 4. Vai cair no sábado. Aí vai ter festa. Ela não quer uma festa. Não quer? Não. Mas melhor presente que minha mãe quer, uma viagem. Aí vocês vão viajar para onde? Conta para mim. Ai, não sei o nome. Não sabe onde vai? Não. Vai ser surpresa, então. É. E muito com meus pais, minha tia. E com minha mãe e comigo, que são meus pais de coração, é Dailto. E a minha tia também, Tia Luzia. Você fica até emocionada quando você fala no trabalho que você faz aqui, né? Isso é porque você gosta muito, né? E muito, bastante. No fundo do meu coração. Música 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 Música